Chuva de velho É o Alexandre, carai E aí, Tubarão? Convoca as caparrotas, porra MC Enzinha a voz Entendeu ou não entendeu? Piranha chique, depende homem pra nada Me dá tanto tesão quando ela se arranha na locada Cê tanto orgulhoso e que não se aganha A espelha de mim É que todo vagabundo é apaixonado por uma piranha É que todo vagabundo é apaixonado por uma piranha Toma cacete safada, toma cacete 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 novinha É a escrapar rosa que comanda puta e água É que todo vagabundo é apaixonado por uma piranha É que todo vagabundo é apaixonado por uma piranha Puma caçeta de nove policiais Viu pra doxИk no beat É as capas rosa que comanda a putaraia Descon Keeping É sucesso, é mano DJ Piranha chico e depende do time praga Me dá tanto tesão volta é laçada É que todo vagabundo é apaixonado por uma piranha Uma cacete safada, uma cacete piranha É que todo vagabundo é apaixonado por uma piranha Uma cacete safada, uma cacete safada Uma cacete novinha, um beat mais um beat